Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Surviving Mars. É isso mesmo, esse jogo aqui que eu queria trazer pra vocês, porque esse jogo eu achei, ó, fenomenal, muito bonito. O Desenvolvedor mandou pra mim faz duas semanas e o jogo lança daqui uma semana. Então eu tô conseguindo trazer esse jogo aqui antes pra vocês e vale muito a pena, cara. Esse jogo aqui é lindíssimo, é feito pela Paradox, é distribuído pela Paradox. O jogo é do mesmo criador da série Trópico, que eu achei também fenomenal, mas nunca trouxe aqui pro canal, mas joguei bastante, e a Paradox é o que distribui o Hearts of Iron 6, uma coisa assim. Eu não conheço muito os jogos dela, mas o jogo tá incrível, tá? Nós vamos começar aqui um novo jogo, e eu vou tentar trazer hoje, na terça, que eu posso trazer às 11 da manhã, é a hora que eu posso lançar, então esse vídeo vai tá nesse horário. Eu vou tentar na quarta e na quinta-feira também, pra vocês verem um pouquinho mais do jogo. Tentar fazer aí uns 10 dias a cada vídeo, não sei, alguma coisa assim. Tá bom? Então, vamos lá! Então aqui nós temos a tela de início pra começar o nosso jogo aqui. Temos quatro coisas importantes aqui pra escolher. Um deles é o patrocinador da nossa missão. Podemos fazer a missão internacional de Marte, que é a mais fácil. Então você pode ver ali que o nível de dificuldade fica em 20%. E quanto mais você vai descendo, mais difícil vai ficando até você chegar aqui no Paradox Interactive, que é o mais difícil, tem várias desvantagens, e pouco dinheiro, e pouco foguete, e tudo mais. Então, eu vou começar aqui com os Estados Unidos, que é um pouquinho fácil, mas não é tão fácil quanto a missão internacional, que a gente já tem 30 milhões em dinheiro. Os Estados Unidos, que é o segundo maior, tem 8 milhões, o que é bastante também. E a gente tem algumas habilidades especiais aqui que a gente pode ter, como, por exemplo, foguete de grande carga útil. Então, 70 mil quilos o foguete pode levantar e trazer até Marte, né? E financiamento adicional periódico. Então, mais ou menos assim. Isso aí funciona que a cada um certo período você receber um pouquinho de financiamento, que é o dinheiro, né? A gente começa com 8 milhões ali. Então, começar com os Estados Unidos aqui, porque eu quero que a nível de dificuldade fique entre 100% e 150%. Então, começar em 60% aqui. E agora o próximo é o perfil do comandante, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tem inventor, oligarca, cada um tem a sua habilidade especial. E eu acho que eu vou querer começar aqui com o inventor, que os drones são gratuitamente otimizados para trabalhar e construir mais rápido. Até o Sol 100, né? Que são dias em Marte, chamam-se Sol, Sois, Sols, não sei como é que se fala. E tecnologia bônus, centrais autônomas. As centrais de drones não necessitam mais de energia ou manutenção, o que eu acho muito bom, porque a manutenção dela é um pouco cara. Vocês vão entender mais pra frente. Vamos lá, inventor. Próxima coisa que a gente vai fazer aqui é o logotipo da colônia. São basicamente os quais os símbolos ali estão trocando ali em cima, que a gente vai colocar. Eu vou escolher o Don Panic, do guia dos mochileiros da galáxia, que eu acho bem interessante, bem nerd e tudo mais. E eu gosto. E nós temos um mistério. Esse mistério é uma das coisas que eles venderam o jogo como uma coisa interessantíssima. Cada um dos mistérios aqui são partes de ficção científica, né? Então são coisas que eu não faço ideia de onde vem, mas cada um deles torna o jogo único. Então, por exemplo, fogo vivo. É difícil esse mistério ser executado. Não sei o que significa difícil ou fácil, mas eu vou escolher os três poderes aqui. O poder dos três, na verdade, que é fácil. Só que muda o nível de dificuldade? Muda o nível de dificuldade também. Acho que acontece alguma coisa, mas tudo bem. Eu vou colocar fácil mesmo o poder dos três. Perfeito. E bora lá, vamos pro próximo aqui. Então aqui é o nosso primeiro foguete aqui que vai chegar em Marte, né? Então a gente tem 70 mil. Tem bastante coisa aqui pra gente colocar, tirar. É meio confuso no começo. Mas basicamente você tem três rovers, que são três carrinhos que você pode levar junto. Que tem o rover, que ele comanda uns drones. Então ele anda com uns drones, ele faz coisas em certos lugares. Explorador, que ele explora relíquias pelo mapa pra você conseguir mais coisas, o que é muito importante. E tem o transporte, que pega recursos de um lado e transfere pro outro com uma carga pesada. Como se fosse um transporte grande de carga. Sendo que os drones, que são pequenininhos, vocês vão ver, eles transportam apenas um aqui, ó. Nós estamos levando algum drone? Não, nós não estamos levando nenhum drone aqui, por quê? As construções pré-fabricadas tem a central de drone aqui, ó. E dentro dessa central de drone já tem alguns drones que vêm com a central. Então a gente tá levando isso aqui em um prédio pré-fabricado. Pra gente não precisa dos recursos, ele já vai dentro do nosso foguete com tudo pronto. Poderia levar também condensador de umidade pra gerar água. Refinaria de combustível a gente tá levando. A gente tem dois geradores Starling. São muito bons esses geradores, são fenomenais e caríssimos. A gente podia tá levando uma fábrica de peças, uma fábrica de eletrônicos, uma fábrica de polímeros. Mas isso tudo eu preciso de ser humano no planeta pra poder fazer. Então ainda não é legal levar. Então vamos lá, eu vou deixar tudo padrão aqui mesmo. E nós vamos seguir pro próximo aqui. A gente vai escolher aonde a gente vai ficar em Marte. Você pode simplesmente se girar aqui, ó. Marte tem diversos. Você pode clicar em qualquer lugar. Você pode ficar aqui, por exemplo, e aqui aparecem as coisas. Então quando você vai mudando o lugar, ó, vai mudando completamente todos os locais e tudo mais. E eu vou querer ficar nesse aqui, que é o Elisambeta. A gente fica com 115. Ele tem bastante recurso e não tem muitas ameaças. Tem um pouquinho de meteoros. Podemos ter quatro tipos de ameaças aqui. São redemoinhos, tempestade de areia, meteoros e ondas de frio. O que cada um deles traz uma coisa por um curto período de tempo que vai deixar mais difícil de acontecer, de você conseguir fazer e tudo mais. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar logo isso aqui. Então bem-vindos a Marte, comandante. O jogo está inteirinho em português. O que é muito, muito bom isso. Controle de missão registro 1. Bem-vindos a Marte. Então agora nós temos aqui... Deixa eu mudar essa estação aqui, porque eu acho que tem várias estações de rádio aqui. Eu acho que essas... Canal oficial de Marte, canal oficial da Terra, eles têm algum problema com royalty. Eu não quero ter esse tipo de problema pra mim. Então esse aqui é o espaço que a gente selecionou. O Elise é um beta. Tem todos esses espaços aqui. É absurdamente enorme o mapa. Porque, ó... Isso aqui é um quadrante. Vocês podem ver, a gente deu zoom aqui. Esse aqui é um quadrante. E olha isso aqui, ó. Olha o tamanho do ambiente pra gente explorar aqui. Eu vou começar nesse aqui que ele fala aqui pra gente começar. Minha gata tá fazendo barulho ali em cima. Para de fazer barulho aí, ó. Parece que tá peidando, sei lá. Tá fazendo blá 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 blá, alguma coisa assim. Vamos usar algumas das sondas aqui que a gente trouxe pra explorar em volta do nosso ambiente aqui. Onde é que tem aqui e tudo mais. Não tem mais nada. Vamos clicar aqui. Pra começar com o tempo. Eles vão lá da Terra. Eles vão mapeando aqui o mapa. Então a gente tá fazendo esse aqui. Com o tempo, a gente vai começar a ver o que tem por aqui, né? É muito bom. E vamos pousar o nosso Pegasus aqui. Vou pousar ele em algum lugar. Eu acho que vou pousar ele aqui mesmo. Aqui em cima é bacana. Parece interessante. Então, deixa eu girar ele aqui. Vai, pode pousar. Lá vem o nosso querido foguete. Ó, tá descendo aqui. Olha que lindo. Vamos mudar a câmera aqui. Que eu quero ver de uma posição, olha só, privilegiada. Olha, o pouso. Nosso primeiro pouso a Marte. Em Marte. Fenomenal. Incrível. Então, vamos lá. Vai abrir a porta aqui. Vai começar a sair os rovers aqui que a gente trouxe. Tem aqui alguns drones e tudo mais. E aí eles vão espalhando por aqui. Então, beleza. Chegamos aqui, pessoal. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar uma base primordial aqui com os drones. Na verdade, a gente não tem ser humano ainda aqui. Como é que a gente vai trazer os seres humanos? Os seres humanos a gente vai trazer mais pra frente. Quando a gente criar aqui, ó. Temos as partes das domas aqui. A parte das domas, a gente coloca essas domas aqui. E aí a gente traz os seres humanos pra cá pra trabalhar. E fazerem uma colônia mesmo aqui em Marte, né? Mas pra tudo isso acontecer, eu preciso criar uma infraestrutura necessária. Pra que o ser humano não chegue aqui e simplesmente morra. Então, aliás, tem um negócio que se você for trazer o ser humano a primeira vez. Eles têm que sobreviver por pelo menos 10 dias sem sofrer nenhum problema. Se sofrer problema, você vai ter mais problema pra trazer futuros seres humanos e tudo mais. E aqui a gente vai aumentar. Eu vou usar a velocidade máxima aqui do negócio. E esses símbolos aqui, ó. Anomalias aqui. A gente vai usar os rovers exploradores pra gente analisar essas anomalias e tirar alguns recursos. É como se tivesse uns bônus da terra aqui. A gente acaba estudando alguma coisa pra trazer. Essas pedras negras aqui que tem no chão são metais que os drones vão começar utilizando e tudo mais. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma placa, um painel solar aqui, ó. E olha que legal. Dá pra gente clicar aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Dá pra gente aproximar muito das coisas. Olha aqui, ó. Praticamente dá pra ver o que tem aqui nessa pedrinha. É muito legal isso aqui. Eu gostei. Vamos colocar os drones aqui que eu falei, ó. Tem uns carrinhos com os drones. Eles vão pegar aqui automaticamente o metal e levar até lá pra fazer o painel solar. E essa área que você tá vendo aqui em volta é a área que o carro... Vamos colocar mais pra cá, ó. É a área que o carro consegue atuar pra fazer esse tipo de coisa. Então eu vou fazer primeiro o painel solar aqui. E vamos ver. Fica aqui, fica aqui. Pronto. Continua fazendo aí, meu filho. Continua fazendo. Que a gente vai colocar agora... Eu analisei a anomalia aqui. O que a gente achou, ó. Tem um monte de marcos aqui que a gente pode fazer. Lançar um foguete de Marte. Encontrar água aqui. Construir um domo. Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer aqui. E a gente conseguiu alguma coisa. O que a gente obteve? Ah, a gente obteve a parte de pesquisa aqui. A gente conseguiu 1.500 na parte de pesquisa. Eu acabei não clicando ali. Não sei por que. Eu devia ter feito isso. Mas a gente vai escolher aqui as pesquisas que a gente quer fazer. Vamos ver aqui. Eu quero colocar os sensores. Não preciso de... É... Requer manutenção. Vou colocar a parte robótica em chame de drones. Na verdade, esse podia ser o primeiro. Vou colocar todos aqui para fazer as nossas pesquisas, né? As nossas melhorias aqui para o futuro. A gente construiu aqui o nosso painel solar. Agora ele está pronto. Só que ele não está ligando nada, né? Ele precisa do cabeamento aqui. Então, basicamente, você tem que puxar o cabo. Deixa eu puxar um cabo para cá. Isso. Deixa eu colocar aqui mesmo. Depois eu faço o restante. Vou puxar um cabo para cá. A gente vai colocar uma central aqui de... Cadê a central? Cadê a central? Ah, central de drones aqui. A gente tem que colocar. Está vendo que a área dela é bem maior? Então, eu vou colocar ela aqui perto da nossa energia. Vou colocar mais para cá para não ficar tão perto desse recurso aqui. Metais no subsolo. Mais para frente, a gente coloca uma doma em algum lugar. Eu não sei. Ainda não tenho muito como planejar essa base. Ela não é tão tranquila como as outras que eu andei fazendo por aí. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. O que mais eu quero fazer? Vamos ver. A próxima coisa que a gente precisa fazer com urgência aqui é colocar a parte de armazéns. A gente coloca isso aqui para eles descarregarem o nosso foguete e trazer para cá todos os nossos. A gente pode colocar tanto um armazém geral, que coloca tudo, como a gente pode colocar um armazém específico. Eu vou colocar um armazém específico aqui. Vou colocar cada um deles. E os drones vão lá dentro pegar aqui. Eles vão pegando e colocando o metal aqui que eles estão coletando. Eles vão colocando tudo aqui, os metaisinhos no nosso depósito. Eu vou colocar um de cada aqui. Vou colocar até alimentos mesmo. Ainda não precisamos. Mas eu vou colocar um de cada para a gente começar a expandir a nossa base aqui. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar um pouquinho menor. Vamos ver. Mais um. E mais um. Pronto. Agora a gente tem... São oito tipos de recursos que a gente tem. Então nós temos aqui o metal. Próximo é concreto, que hoje eu vou fazer. Alimento. Metais raros. Nós temos polímeros. São os roxinhos. Nós temos eletrônicos. Nós temos partes de maquinário. E nós temos combustível. Vamos lá. Para a gente lançar esse foguete e mandar ele para a terra, para pegar mais recursos, a gente precisa de combustível. Mas para isso, eu preciso fazer aqui. Eu vou colocar um negócio aqui. Cadê? Um extrator de concreto. Onde nessa parte amarela aqui, a gente vai extrair os concretos. Deixa eu procurar um lugar bom aqui para a gente colocar isso. Eu acho que é... 2385 e aqui. Pronto. Vamos estender aqui a nossa parte elétrica para começar a fazer alguma coisa aqui. Pronto. Conectamos. E vamos acelerar aqui o tempo para eles fazerem a construção. Quando você aperta o botão direito do mouse, pessoal, você abre aqui um menuzinho. Onde ele fala o excedente de energia. No momento, a gente não tem nada. Quando isso aqui terminar, ele vai precisar de energia. Então, a gente precisa construir um pouco dessa energia. Eu vou colocar essas bolotas aqui. Esses Starlings aqui. Vou colocar só um por enquanto, que não precisa de muito. Ele gera quanto isso aqui? Ele gera 10 de energia. Então, vai conseguir... Acho que esse aqui custa 5 para energizar isso aqui. Então, acho que vai dar certo. Os nossos queridos drones aqui estão trabalhando. Olha como os drones são bonitinhos aqui, pessoal. Vou até diminuir a velocidade. Olha isso aqui. Não parece um Wall-E. Olha que lindinho, velho. Muito bom. E dá para a gente mudar aqui a skin dele, ó. Deixar ele azulzinho, se eu quiser. Dá para colocar vermelhinho. Eu vou colocar azulzinho, que dá para ver melhor na terra aqui. Eu tenho que mudar toda vez, todos os tipos, né? Porque eu tenho tanto da base do rover, como da base da central de drones aqui. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui, para a gente conseguir fazer rápido as coisas. Já começou aqui a parte do concreto. Então, o concreto agora começa a trabalhar sozinho. Ele vem, sai esse negócio aqui, raspa no chão. E ele começa a coletar o concreto aqui, ó. Está fabricando o concreto aqui. Ele está fabricando com, ó. Está 16 por dia. 16 concretos por dia. A gente vai limpando. Vem um dronezinho pegar, ó. Pegou o negócio e vai levar lá no lugar onde precisa. Opa, a gente escaneou o setor aqui, ó. E achamos duas anomalias aqui. E a gente vai pedir para o explorador vir dar uma explorada aqui. Ele tem um nível de bateria. Para ele se recarregar, ele só precisa encostar aqui perto do cabeamento. Aí ele se recarrega. E a gente agora está excedendo, ó. 10 de energia. Ao... A gente está conseguindo colocar energia em tudo aqui. O que a gente vai fazer agora o próximo? Então, as coisas que a gente tem para construir aqui, pessoal. Central de drones já fizemos. Estação de recarga não precisa. Eu vou construir uma torre de sensor. Para caso a gente tenha algum problema no futuro aí. Que venha acertar a nossa base. Essas torres aqui dão uma ajuda para a gente. Começar a se precaver de futuros desastres que possam acontecer. A gente pode fazer um túnel para entrar aqui e sair do outro lado ali da montanha. A gente pode construir partes de energia, como aeroturbinas. Tem mil coisas aqui para a gente fazer, pessoal. A gente pode começar a procurar coisa de fazer refinaria de combustível. Mas para isso eu preciso achar água. Então, para achar água, eu tenho que dar uma pesquisada aqui em volta. Para que ele consiga achar água em algum lugar. E a gente vai lá coletar. Talvez seja uma construção meio bilateral aqui. Vai para cá achar água, talvez. E não para cima. Porque tem uma cadeia de montanhas aqui que não me deixa construir. Então, para cima eu vou ter que construir mais de lado, eu acho. Olha, a anomalia foi analisada aqui. E ele tem um efeito de estímulo tecnológico de 10% para todas as tecnologias de física. Então, se a gente vier aqui, tecnologias de física, elas ficam um pouquinho mais baratas por causa de 10%. Lembra que custava mil, agora custa novecentos. E a gente gera de pesquisa aqui, 300 de pesquisa por dia. Então, demora um pouquinho para fazer as pesquisas. A gente também pode terceirizar aqui. Vou terceirizar. Por exemplo, pode comprar aqui por 2 milhões, 10 mil de pesquisa nos próximos cinco dias. Eu poderia gastar, mas eu estou com 4 milhões ali. Vai custar 2 milhões. Então, é melhor gastar só isso aqui para dar uma aceleradinha só. Pronto. Mas não precisa gastar, né? Na verdade, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer da forma que você achar melhor. Eu vou, por exemplo, aqui procurar mais uma anomalia. Eu sempre falo anamolia, não sei porquê. Eu começo a falar e volto. Olha aí, ficou de noite. Vai tudo ficar sem energia porque não tem mais o nosso carregador aqui. Ah não, temos sim. Nós temos aqui esse aqui, os 10 que estão sendo utilizados aqui. A gente está usando aqui 5 de energia para a nossa fábrica de concreto. E 2 de energia para a nossa torre de sensor aqui. Ó, a anomalia que a gente fez liberou a gente pesquisar todos esses itens. Toda vez que você faz uma pesquisa completa, ele libera um próximo para a gente pesquisar. E aqui a gente conseguiu liberar mais alguns aqui. Por exemplo, condensadores higroscópicos. Aprimoramento dos condensadores de umidade. A gente pode pregar aqui, por exemplo, ó, na parte de água e criar condensadores de umidade. Para isso, a gente precisa pesquisar a tecnologia. Extrator de água, a gente precisa achar alguma água por aqui. Eu ainda não consegui achar nenhuma aqui em volta. A gente ainda não tem muito isso aqui não. Vamos continuar aqui nisso aqui. Construir por aqui um depósito de pedras aqui. Vocês vão entender por quê. Quando isso aqui gera concreto, ele também gera essas pedrinhas que são resíduos de rochas. E isso aqui vai acumulando aqui. Uma hora vai travar todo o meu sistema. Se eu não tirar e colocar as pedrinhas aqui, mais para frente tem uma tecnologia que você pode utilizar para conseguir... Achei água, será? Achei água. Ó, achei água aqui, ó. Tem água aqui embaixo, a gente vai transportar aqui para pegar água de alguma forma. A gente pode utilizar essas pedras aqui, que são resíduos para gerar energia para a gente. Descer aqui o cabeamento até próximo da água. A gente vai fazer mais ou menos aqui. Você vai ver que ele vai falar que ele não tem drone, ó. Tem uns dronezinhos que não conseguem chegar até aqui, porque a central, ó, ela para aqui. Então eu vou utilizar o nosso rover para vir mais ou menos até aqui. Assim a gente faz um esquema aqui, coloca um outro negócio de metal aqui, um depósito de metal aqui para a galera dividir um pouco e trazer um pouco de metal para esses lados aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou trazer bem aqui na borda, ó. Colocar aqui na borda. Colocar concreto também aqui. O que mais eu vou colocar aqui embaixo, que precisa? A parte de maquinário aqui, ó. Pronto. Divide um pouquinho isso aí e traz para a gente aqui, pô. Polímero também eu vou colocar aqui. Pronto. Está bem na borda aqui, não está? Tá. Eles conseguem chegar até aqui. E o restante, o nosso carrinho consegue fazer o melhor que pode aqui. Mas, ó, eles pegaram um pouquinho dos metais que estavam ali, eles tentam sempre se virar, né? Mas, ó, esse drone aqui trazendo, ó. O drone vai deixar um pouquinho desse lado aqui, ó. Pronto. Maravilha. Vai dividindo um pouco. Ou a gente pode usar o nosso transporte. Pegar um pouquinho desse aqui, ó. De metal. Enche aqui o carrinho. Pá, 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 pá. Vamos colocar bastante aqui. Pronto. Agora vem para cá, pega o maquinário, alguns. Ótimo. E traz para cá. Vamos lá, vamos deixar nos lugares certos agora aqui. Olha aí, vou deixar aqui o maquinário. E eu vou deixar aqui o metal, é isso? É, não? Não? Como é que faz aqui? Como é que... Ué, qual o problema? Aí, aí, pronto. Coloca aqui de volta. Maravilha. Agora eles vão conseguir construir essa parte que está precisando. E eu vou construir a parte de colimento de água aqui, de extrator de água. Vou colocar dois extratores aqui. Vou colocar um para cá. E um aqui, um do lado do outro. Assim eles coletam bastante água. A gente vai conectar as energias aqui deles. Vamos lá. Coloca aqui o fio. Conecta aqui do lado. Perfeito. E conecta aqui do lado. Agora a gente precisa começar a pensar na parte de tubulação. Vamos pegar aqui os dutos. Vim para cá, ó. Vai vindo para esses lados aqui. Perfeito. E a gente começa a andar para lá. Eu gosto sempre de andar os dutos em cima dos fios. E assim fica só uma linha de problemas. Não me atrapalha tanto. Eu vou trazer mais ou menos até aqui só. Pronto. Porque eu vou começar a colocar a parte de refinaria de combustível. Que fica mais ou menos a... Onde está isso aqui? Está aqui. A gente coloca a refinaria aqui. Vamos colocar do outro lado. Acho melhor. Não é que não vai ter energia direito. Eu tenho que colocar mais um desse aqui de energia. Cadê esse aqui? Perfeito. Começar a construir. Eu posso sempre abrir essa bolota aqui. Por exemplo, essa geradora de Starling. Eu posso abrir, ó. Ele, só que aí ele fica sujeito a se sujar aqui dentro. E ter uma pior... Ter que ficar fazendo reparo dele. Desse jeito fechado. Ele não precisa de reparo. O que é bom. Porque a gente não gasta polímero. Isso aqui, ó. Manutenção. Quando isso aqui enche até o topo. A gente tem que gastar um polímero para consertar ele. Então é ruim a gente ter todos esses gastos aí. A gente pesquisa aqui. Vou colocar algumas pesquisas para a gente deixar na linha de sucessão aqui. Para a gente não perder tempo. E vou coletar um pouco de concreto aqui com o nosso querido transportador aqui. E levar os concretos ali para eles construírem o restante das nossas... Cadê? Caramba, eu não consigo clicar direito. Aí, clica aqui. Para construir as nossas bombas de água aqui. Instalar uma bomba de... Uma caixa d'água, né? Trazer a água até aqui. Pronto. Construir aqui. E aí conectar para começar a fazer combustível. Que aí com o combustível a gente consegue mandar o foguete de volta para a terra. Para pegar mais coisa. Apesar que quando a gente usa aqui com a parte dos Estados Unidos, a gente tem três foguetes. Então eu poderia pegar um foguete de carga e colocar mais coisa. Eu preciso de metal. Eu preciso de alimento. Concreto, concreto, etc. E lança. E o foguete vai vir aqui para Marte. Para a gente poder utilizar esses nossos recursos que a gente está comprando da colônia lá, né? Aqui, ó. Conectei a água. Ela vai levar a água até a parte de combustível aqui. E ele vai começar a fabricar 12 combustíveis por... Por dia, eu acho, né? Vamos ver aqui, ó. Vai aparecer um aqui, ó. Aí, ó. Apareceu o primeiro. Eles vão pegar isso aqui. E começar a encher o combustível aqui no Pegasus, que é o nosso foguete. Para a gente poder escapar daqui e levar de volta lá para a terra. Tudo que a gente coletou aqui. A gente pode começar a exportar recursos mais caros e preciosos aqui de Marte. Que a gente vai começar a coletar no futuro. Para vender e ganhar dinheiro com isso. Então, se vocês podem ver, a gente não tem muito recurso, pessoal. Polímeros, 22. Por isso que eu não quero gastar polímero aqui. Para consertar isso aqui. Porque cada vez isso aqui é rapidinho. Você já deteriora ele inteiro e tem que fazer mais reparo. Então, você vai gastando recurso absurdamente. A gente não está fabricando polímero. Esses polímeros são aqueles que chegaram na nave junto com a gente. Então, basicamente, eu vou fazer isso. Eu vou trazer mais um foguete de carga aqui. Porque a gente precisa fazer uma construção que eu ainda não sei fazer diretamente ali em Marte. São centrais de drones. Vou comprar mais uma central de drone. Vou comprar um condensador de umidade. Não precisa porque eu já tenho água. Pifinaria de combustível. Seria interessante fazer mais combustível. Vou trazer mais um. Trazer mais dois geradores Stirling aqui. E esses aqui eu ainda não vou trazer nenhum. Porque isso aqui eu preciso de ser humano. Para a gente fazer isso aqui. Precisa de ser humano trabalhando ali mesmo. Com a mão na massa. Outra coisa que eu vou trazer são alguns drones. Vou trazer oito drones aqui. Acho que nem precisa de tudo isso. Acho que só seis drones está bom. Alguns polímeros. Algumas peças. Alguns eletrônicos. E algumas sondas aqui. Vou encher de sonda para a gente fazer a pesquisa dos lugares mais rapidamente. Apesar que isso aqui é um gasto de dinheiro meio inútil. Acho que não precisa não. Vou colocar só algumas aqui. Pronto. Gastei uma nota aqui. E agora a gente vai lançar esse foguete. Vocês vão ver aqui. Ele vai começar a vir. Um por cento e tal. Ele vai começar a vir para cá. Quando chegar simplesmente ele vai pousar. E aí os drones vão pegar os recursos e tudo mais. E vida que segue. Vida que segue. Não vai demorar muito. Vou pousar ali por aqui assim. Para tentar trazer os negócios mais para esse lado. Porque eu quero na verdade mesclar alguns dos lugares aqui. Para não ficar só num lugar único. Os recursos. Tem que ficar espalhado em toda a base aqui. Mas olha esse jogo como é lindo gente. Olha isso. Parece realmente que a gente está em Marte cara. É muito fenomenal o gráfico desse jogo. Eu estou curtindo demais. Olha o dronezinho trazendo aqui o combustível. A gente já está com 19 de 60. A gente vai lotando isso aqui. Para a gente poder mandar o foguete para longe. Aí você fala. Pô. Mas já que você pode mandar outros foguetes da terra. Por que você ia fazer isso? Porque para comprar um foguete. Custa 3 milhões de dólares. E a gente só tem agora 1.500. Se você pegar aquela primeira companhia. Que dá 30 milhões no começo. Beleza. Você vai ter bastante. Mas daí o jogo fica muito, muito simples. Eu quero deixar um pouquinho mais difícil aqui. Então vamos lá. Tem mais um aqui chegando. Vamos trazer o nosso querido segundo foguete aqui. Eu vou pousar ele um pouquinho mais longe. Eu não quero que ele suje tanto as coisas. Porque vocês vão ver. Vou deixar esse carro perto aqui. Dá uma olhada o que vai acontecer com esse carro aqui. Quando o nosso foguete descer. Vamos ver aqui. Está descendo. Enchendo de pó. Fica vendo aí. Desceu. Olha o que aconteceu com ele. Deixa eu chegar bem perto. Está vendo que ele está cheio de pó agora? Então. É isso que acontece com os prédios. E eles começam a precisar de algum tipo de manutenção. Então tem que pousar um pouquinho longe os foguetes para não dar tanto problema. Construir a outra central de drones. Eu vou construir ela mais aqui. Deixa eu ver. Mais aqui para baixo. Para começar a crescer minha base para esses lados aqui. Eu vou tentar mesclar um pouco os dois locais. Eu vou construir para cá mesmo, cara. Por que? Que eu vou fazer aqui. Porque agora esse recurso fica mesclado. Aqui, está vendo? Vai ficar assim. A parte de recurso vai ficar entre um e outro. Então drones desse lado, como drones do outro lado, podem acessar aqui. E eles dividem os recursos pela base inteira. Caraca. Essa música. Essa música. Essa música é do final. Parece muito o final do... Daquele Valiant Hearts, velho. Lembra muito. Sério, muito. Esse comecinho aqui lembrava bastante. Vamos lá. Deixa eles construírem aqui as coisas. Aí. Chegamos no décimo sol aqui, pessoal. Depois desse dia aqui, a gente vai parando, tá? A gente vai parando agora aqui. Tem bastante coisa que a gente fez aqui. Eu queria subir o foguete aqui, mas ainda falta bastante combustível. Vai demorar um pouquinho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, que me ajuda demais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais. E se vir aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Tá bom? E como sempre, nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho